Bom, meu nome é Dejane, eu tenho 25 anos, moro em São José de Fruteiras e estudei todo o meu ensino médio, fundamental e básico na escola Pedro Milanese Altué e Guilherme Milanese. A instituição, ela era pública. O nome da disciplina era educação artística. Geralmente os trabalhos, eles eram manuais, apenas de pintura, dobradura e desenhos livres. Mas hoje em dia, eu acredito que as coisas mudaram muito. Há grupos de teatros, festivais, bandas e tantas outras atividades que estimulam a arte nos alunos. E não há uma interdisciplinaridade entre a matéria arte com outras disciplinas.